E aí pessoal do YouTube, beleza? Aqui tá falando aí, Gustavo, e hoje eu tenho que ver a quarta fase de Clack Mario aqui pra vocês. O jogo é um dos jogos mais extensantes do mundo. Eu recomendo vocês apertarem esse botão, pra ficar maior dele aí. Aqui vai ter um bicho. Não, 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 vai catar. Isso! Que bosta gente, eu tentei escapar ali do negócio, mas eu acabei batendo a cabeça. E aí... Mas agora eu já sei o que eu tenho que fazer. É, é normal a vida, sim. Deixa eu girar... Passar por cima da minha cabeça e eu morri. É isso que eu vi agora. Deixa eu passar... Isso! É isso que eu tinha que fazer, gente. E vamos ver o que que... Vamos ver o que... O que que vai dar. Por favor, acabou. Chega! 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 Acabou, chega. Lepacur! É, 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 legal! Hum, então eu sei de um jeito. Zerei? Acabou? Já? Acabei, pessoal! Acabei! Muito fácil! Pessoal, muito easy! Se inscrevam, se deem um gostei, se vocês acham que eu jogo bem, por favor. Vai ter um canal aí de um amigo. Valeu!